Música Os búfalos já movimentam mais de 70 milhões de reais todo ano entre criadores e laticínios. Os animais chegaram ao Brasil há tempos e são criados de norte a sul do país. Os búfalos entraram aqui no Brasil no final do século XIX, 1898. E tem muito a ver a entrada e a migração do búfalo para o ocidente com as possessões inglesas. Os ingleses levavam os búfalos para todas as suas colônias. E conta a história que os búfalos, um navio indo para Trindar Tobago, aportou na ilha do Marajó. E um criador achando interessante, com alguns animais a bordo, esses animais eles utilizavam não só para levar para ele, mas também para consumir. E acabou trocando por bovinos. E foi talvez a primeira introdução por Vicente de Sherman na ilha do Marajó. E outras entradas acabaram acontecendo assim muito mais por curiosidade do que para criar o animal. E depois, na época da entrada do zebu, na década de 50 e 60, junto com os zebús às vezes vinham alguns lotes de búfalos. Por que que se criava búfalo num país que só tinha bovino? O búfalo veio ocupar espaços em que o bovino não ia bem. Então, como a região norte é uma região de muita chuva, uma região normalmente alagadiça, principalmente o Marajó, o animal que poderia se desenvolver bem era o búfalo. Era um animal mais resistente e mais adaptado. O búfalo é um animal originário da Ásia, particularmente Índia, Paquistão e China. E fora dessa região, onde mais tem búfalo, é no Brasil. E o Brasil também não só tem mais búfalos, como tem búfalos há mais tempo. E é a região em que mais selecionou animais com características produtivas. Os animais que existem nos outros países da América Latina normalmente são chamados búfalos de pântano. Ou mestiços de búfalos de pântano de menor produtividade. Produzem menos leite, menos carne. E o Brasil possuindo, portanto, um rebanho muito grande e de animais de qualidade, começou a despertar o interesse de alguns países vizinhos. E isso não teve um fluxo maior de animais, porque não havia protocolos sanitários bem definidos entre esses países. Esses protocolos começam a ser estabelecidos. Então, firmamos um protocolo com a Venezuela e começou a haver uma exportação. Já foram embarcados 1.300 animais no começo do ano. Já estão em quarentena mais 2.000 e é um projeto de se adquirir até 12.000 animais. A criação de búfalos no Brasil é dividida entre a produção de carne e a produção de leite. Aqui em São Paulo, 90% dos produtores trabalham exclusivamente com leite. Sabe por quê? Porque esse produto pode dobrar o preço do leite bovino em algumas épocas do ano. A fazenda aqui tem búfalo há 30 anos. Eu estou com ela há 8 anos. A gente trabalha basicamente com o Mediterrâneo aqui. Vieram alguns animais da Itália em 89 e sempre selecionando para leite. Hoje em dia a gente trabalha com inseminação, não tem touro. Todo o sêmen que a gente está usando é o sêmen que vem da Itália, dos Mediterrâneos, já aprovado para leite lá. E há 8 anos também tenho laticínio aqui. Então o leite daqui vai para o laticínio. Hoje nós estamos com 82 vacas. O rebanho está em expansão. A ideia é que chegar a ficar com 100 vacas para ter umas 70, 80 no leite todo dia. Os búfalos apresentam peculiaridades importantes em comparação aos bovinos. O búfalo é um animal considerado dentro da família dos bovídeos, da qual ele faz parte os bovinos também, um animal mais resistente. Ele é suscetível às doenças como os bovinos, mas normalmente em uma intensidade bem menor. Ele costuma ser um animal muito longevo, ou seja, ele acaba produzindo durante muitos anos. É muito comum você achar búfalas com mais de 20 crias. E para mim a maior qualidade em comparação ao bovino é a fertilidade. São animais bastante férteis. Você tem um manejo adequado, você tem quase que 100% dos animais parindo todo ano. O leite tem um diferencial em relação ao bovino. É um leite que tem mais proteína, tem mais gordura e porém menos colesterol. E com isso no laticínio ele tem um rendimento melhor. Precisa de menos litro de leite para fazer um quilo de queijo. Uma vaca comparada com um búfalo em produção, ela dá menos litro de leite. A búfala. A búfala. Mas média, se pega a média do Brasil, para bovino é 3 litros e poucos e para búfalo também. Agora, no caso dos bovinos, os bovinos selecionados tem vaca lambesa de acima de 70 quilos. As melhores búfalas dão 20, 25 quilos de leite por dia. A qualidade não fica só no leite. A carne do animal também possui bons nutrientes e é vendida na mesma cadeia da carne de boi. Do ponto de vista sensorial, a carne de búfalo é indistinguível da bovina. Dificilmente uma pessoa conhece, olha, isso é carne bovina ou isso é de búfalo, simplesmente olhando a carne. Algumas características particulares, como a cor da gordura, como o tamanho da fibra da carne, poderiam sugerir ser de uma espécie ou de outra espécie. Por ter essa aparência sensorial muito semelhante, a cadeia da carne de búfalo segue a mesma cadeia da carne bovina. É vendida como se uma fosse a outra e o mercado consumidor não tem nenhuma diferença e não sofre com isso. Apesar de que, do ponto de vista de características nutricionais ou químicas, as carnes têm qualidades diferentes. A carne de búfalo tem muito menos gordura do que a carne bovina, chega a ser 11 vezes menos gordura, principalmente a gordura entremeada. É uma carne que tem um teor de proteico um pouco superior e um teor de vitaminas muito superior. Quer dizer, não é a mesma carne. Além de consumir a carne, o brasileiro passou a degustar a mussarela de búfalo. A introdução da mussarela se deu principalmente em função dos migrantes italianos, que já conheciam o produto e apreciavam. E começaram então a produzir alguns laticínios de búfalos no país, começaram a produzir a mussarela. Mas o consumo do queijo e a falta de leite de búfalas em determinadas épocas do ano, começaram a trazer problemas para a cadeia produtiva. A parte de leite das búfalas é sazonal, as búfalas ciclam em dias curtos, ou seja, quando você tem uma hora de escuro maior do que de luz, no outono e no inverno. Então, consequentemente, você vai ter um período onde essas búfalas não ciclam e você não tem aparições nesse período. Então, normalmente, aqui, lógico, isso quanto mais perto do coador é menos acentuado, quanto mais afastado é mais acentuado. Aqui no estado de São Paulo, 90% das búfalas não cria entre fevereiro e maio. E aí, o que acontece com isso é que chega no final do ano e falta leite. Teoricamente, quando faltava leite de búfalo no final do ano, que é a época da intersafra, de búfalo e a safra de bovino, alguns laticínios passavam a fazer mussarela com misto, colocando leite de bovino, misturando o leite de búfalo, mas vendendo como sendo mussarela de búfalo. Isso fez com que a associação, há aproximadamente 10 anos, se reunisse, a Associação Brasileira de Educadores de Búfalo, e um grupo de laticínios resolveu criar um selo de pureza. É um selo de pureza que é uma marca registrada da associação e que os laticínios que são credenciados ao selo usam e a gente tem toda uma fiscalização em cima disso. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Fábio Jr Laboratório Fantasma